Fala de matéria pura aqui no Feminíssima e o carnaval chegando e a gente precisa daqueles conselhos da Karine, né Karine? É Karine, agora nessa época de férias, carnaval, uma amenizada da pandemia que depois até voltou, né? O pessoal começou a exagerar um pouquinho e a gente tem que preparar um fígado pra isso. Com certeza. Isso não quer dizer que tô estimulando pra que faça uma bebedeira, pra que coma demais, mas a gente sabe que o pessoal acaba fazendo, né? Com certeza. Então a gente veio trazer pra vocês duas ideias, assim, uma ideia, a gente tem um composto, que é um composto pra melhorar toda essa parte de fígado, pra quem já tem problema, pra quem toma muita medicação, mas nessa época de carnaval é excelente pra se tomar mais periódico. Toma de forma preventiva. Toma de forma preventiva ou pode tomar no dia depois ou na hora, logo que chegar em casa, já prepara pra que esse fígado não sofra tanto, né? Ele tem dois compostos, ele tem o Outilix, que é uma cachofra super estabilizada, com marcadores bem certinhos, assim, bem farmacêuticos, sabe? Aquela que funciona mesmo. E a Silimarina. O que que eles fazem? Eles protegem o fígado. Então eles são hepatoprotetores, que a gente chama. Claro. Pega o fígado e reveste, pra que toda essa bebida, toda essa gordura, não tenha tanto impacto. Ah, mas que que é o problema de ficar com o fígado ruim? A gente começa a ter dor de cabeça, aquele enxôo. A tontura. A tontura. Fica pra pele mais amarelada. É, literalmente, um fígado ruim é uma sensação de ressaca. Com certeza. Então, se a gente puder tratar isso antes, então, prevenir. Ah não, sei que vou exagerar. Isso. Sei que vou exagerar, sei que vou botar, pisar o pé na jaca, já preparo esse fígado antes. Ah não, usei agora, vou ter porque se eu usar, se eu precisar, dá pra usar. E ele pode ser também usado de modo contínuo, cara. Pra aquele pessoal que usa muita medicação. Claro. Pra aquele pessoal que sabe que tem problema mais hepático. Então se dá pra tomar com medicação, não tem nenhuma contraindicação. Não, lógico, tem contraindicação de alguém que tem a reação no um desses dois produtos. Sim. Todo, todo fitoterápico, sempre tem alguma restrição. Sim, mas é um fitoterápico. Mas é um fitoterápico que funciona muito bem e que protege as pessoas, sabe? Então, essa é a nossa ideia. Que a pessoa consiga ir pra esse carnaval, curtir, sem ter aquele problema maior. Não precisa deixar de se divertir, né? Não, acho que dá pra fazer tudo de maneira... Normalmente as pessoas estão com a família, com os amigos, não é? Vai pra festa, né? A gente sabe. Ah não, ó, eu me sinto mal quando toma aquela bebidinha. Então já dá pra tomar ele preventivamente, pra que proteja e que não passe tão mal depois. Não, a criatura sempre me salvando, não é? E vou dizer pra vocês assim, ó, fugiu um pouquinho do assunto. Karen, tu me salvou com aquele, aquela máscara regeneradora capilar. Maravilhosa. Me ligrei da chapinha depois de tantos anos. Gente, vocês não têm noção. Quando a Karen me falou, eu pensei assim, bom, vai dar um efeito, mas não imaginei que fosse tanto. Gostou, né? E tu sempre perguntou dos meus cabelos, sempre brilhando, de todo mundo. Sim, mas o cabelo da Karen, ele tem um brilho que eu nunca vi igual. Desde a primeira vez que eu te falei. É, e a gente usa pra cuidar o cabelo. O cabelo tem um segredo dela, eu tô contando pra todo mundo. Podemos espalhar. É que sabe que santos de casa não fazem mal. Quando a gente vai, eu uso, todo mundo olha pra mim. Ah, vai vir, não é só isso. Todo mundo acha que a gente esconde. E realmente é. Eu precisava me livrar da chapinha, porque a chapinha acaba com o cabelo, não é? Destrói. E realmente, assim, ó, o produto é maravilhoso. E eu tô falando pra vocês, assim, de coração, porque a gente gosta de passar uma dica quando ela é boa, não é? Quando a dica vale, né? Quando a gente encontra essa máscara regeneradora capilar na matéria pura, é óbvio, porque eu sei o quanto tu e a Sônia são exigentes com tudo que vocês vendem, não é? A gente tenta tudo da melhor qualidade, tudo que te dê resultado. E é impressionante, como tudo que vocês indicam, dá um resultado. Carmen, não adianta eu te indicar uma coisa que não funcione. É verdade. Entendeu? Eu vou ficar no descrédito. Então, muitas vezes, eu prefiro dizer, ó, esse não vai dar, esse outro vai ter que fazer um tratamento mais prolongado, do que te vender uma coisa com uma ilusão e tu vai dizer, ó, não vou acreditar. É isso que mantém vocês tantos anos no mercado, não é? Isso. Então, a gente busca sempre a melhor qualidade do produto, a melhor, sabe, assim, pra que esteja tudo na dosagem exata, pra que fique tudo perfeito, pra que a pessoa saia extremamente satisfeita. Por isso que a gente é toda essa equipe, a matéria pura, que está na doutor Timóteo. Na Cristóvão Colombo. Na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutor Timóteo. Mas, você não se preocupe se você não mora perto, se você mora na outra cidade, a matéria pura manda pra você o produto, é só entrar em contato, porque só na matéria pura, você liga pra lá e fala com farmacêuticos, porque só tem farmacêuticos lá. Só farmacêuticos atendendo no balcão, por telefone e pelo WhatsApp. Obrigada por hoje, viu, cara? Obrigada, cara. Obrigada, cara.